Me falta confiança, mano. Sei lá, cara. Relaxou, mano. Relaxou, velho. Você é a alma da equipe hoje, mano. Você é a parte inteligente. Aperta shift! Ou então botão direito. Valeu, cara. Tenho certeza que eu sou a parte inteligente? É você, velho. É a parte inteligente hoje. Pode confiar. É verdade. Eu era o pão. Aventura vai começar. Quer pegar esses blocos de branco pra você fazer uns bagulhos na sua casa, não? Tipo um quarto branco? Aquela casa falida lá, mano. Eu acho que eu vou voltar pra uma casa simplesinha e já era. Eu não sou muito bom criador. Será que na Moni aceita contratação externa de pessoas criativas pra criar a casa pra mim? Entendi. Bioma à frente. Bioma à frente. Terra à vista, meu capitão! Oh! Bate naquele Lula ali! Bate no Lula! Bate nessa Lula aí! O quê? Esse bicho dropa um bagulho... É... Que... É tipo uma tinta, mano. Pra fazer tinta. Cala aí. Eu dropei? Dropei. Nossa, tem duas! Tem outra aí, hein? É que elas dropam pra fazer tinta preta, mano. Que isso? O bicho cuspiu na minha cara, velho. Que falta de respeito, mano. Ó pra aí, velho. Nossa, cara. Hoje eu desci lá no inferno e perdi todos os meus itens. Eu tô tão chateado, cara. Quando eu falei isso em vossalto, eu já fico assustado. Olha lá, o bicho nadando. O que você acha desse bioma aqui? Você acha que é... É... Não sei, mano. Qual que é a chance da gente achar alguma coisa rara aqui? Mano, quase nada, velho. Enquanto isso, em algum lugar do multiverso... Essa é a luz grande. Então esquece. É o gato. É o gu. É o rachal. É o urso. É o cerol. É o crush. Mano, cara... Opa! Esse bioma é grande, velho. Ali pra frente. Nossa, pior que ele é realmente grande, cara. Eu não botava tanta fé, não. Comer aqui, velho. Mano, esse mapa aqui é o primeiro mapa que não tem... Onde a gente tá, onde tá o mapa, onde tá o tesouro, onde tá nada, velho. É tanto fácil também. Ei, e eu que fui fazer um tutorial do Tik Tok pra... Pra colocar o cabelo do Goku. Enchi meu cabelo de eslaque. Ficou uma merda, mano. E aí eu fico com o cabelo... Eu tô com a cabeça colando e fedendo, mano. Mano. Não tá aguentando, não, mano. Aqui já é boa. Se pá, já pegar a terra, velho. Que nós vamos precisar cavar no futuro. Vagabundo não vai entender nada. Cadê terra? Deixa o barco aqui. Tá, esse bioma aqui, ele não é o mais pica, mas... Cadê você, Piu? Piu? Coringa? Coringa? Tá, a gente se perdeu. A chance da gente morrer é muito alta, não assusta. Tá, beleza, beleza, beleza. Tô aqui do seu lado, tô aqui do seu lado. Você é um porco? Aqui, aqui. E aí, Coringa, beleza? Será que a gente já veio aqui, velho? Cadê você? Ai, ainda bem, cara. Ô, mata esse porco pra gente comer ele. Vamos comer ele, Coringa. Mata o porco. Aí, ó. Isso, mata o porco. Carne crua. Tá, depois dá pra passar, velho. Só que a gente vai precisar de carvão. Tá, vamos mais pra frente aqui. Você lembra se a gente veio aqui ou não? Não, aqui a gente nunca veio, não. Cadê você? Calma, tô matando o porco pra gente comer. Na cabeça do porco ele tá assim. Luiz Sabel! Luiz Sabel! Tô na sua direita, tô na sua direita. Na cabeça dele ele tá gritando, vegano, por favor. Seja vegano, vegano, não, vegano. Mano, meu Deus do céu, cadê o Pio? Me perdi do cara já em dois segundos. Volta, volta aqui, cara. Calma aí, a galinha vai entrando na roda também, filho. Ô, frango! Ué, você matou a galinha, você queria achar o quê? Pena de avestruz? Meu cara, eu falei pra vocês aqui dia... Luiz Sabel! Quem que inventou isso aí, mano? Eu, pô. Você tem umas ideias, mas... Opa! Achou o buracão, quer ir lá? Mano, isso aqui tá a cara da aventura, hein? Isso aqui vai ser a aventura, mano. Não, esse buraco aqui tá a cara. Mas vamos fazer uma cama, porque se eu morrer eu vou voltar lá na casa, lá. Tá, então já dá, velho. Tá, deixa eu matar a vaca ali. Ei, vaca, foi mal, mano. Você vai morrer nesse pôr do sol lindo. Mas antes de você morrer eu vou cantar uma música pra você, beleza? Não vai dar pra trás. Mano, precisa de lã, você nem tem lã, tem? Tem nada? Mas olha pelo lado bom. Tem uns MC que nem precisa procurar lã. Tipo MC lã. Ah, tá. Essa foi muito... Opa! Tá, mano, é que tá. Tem carvão aqui já, mas já tem bicho ali provavelmente. Já tem, já tem, já tem, viu? Muito, milhões, bilhões! Relaxou, relaxou, macho. Vai lá, você pode... Eu preciso pegar... Ó, você tem impósito. Você tem... Pouco... Tem. Tá, vou precisar de uma estaca. Boa, meu menino. Isso aí. Ah, mano, vou iluminar pra gente aqui, porque é aqui que vai ser nosso lugar. Tem ferro aqui já. Essa negócio aqui promete, viu? Então a nossa exploração vai ser aqui, né? Vai ser aqui. Mano, vamos fazer o seguinte, na moral. A gente não pode morrer, mano. Na moral. Nós não vamos morrer, pode confiar. Sério. Não tem jeito. Tá. O que que você tá fazendo, cara? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Mano, a gente precisava dar a lã pra você dormir, né, véi? Não, eu acho que eu não vou morrer, não, mano. Acho não, tenho certeza. Tá na hora da gente criar maturidade também, mano. Cara, esse bagulho de zoar assim, morrendo, perdendo todos os itens, dependendo da mamãe e Gabi. Ah, é foda, né? Tá. Mano, eu podia ter pegado a cama lá, véi. Calma aí. Quer deitar aí? Será que você consegue deitar aí? Se pá que sim, mano. Não. O seu ponto de renascimento foi redefinido? Não. Não foi? Pera aí. Não. Não dá uma cama pra nós dois dormindo nela, não, galera? Cara, o foda que precisa de lã pra fazer uma cama, mano. Pra ter lã, você tem que matar que tipo de bicho? Pera aí, pra fazer lã? Será que é ovelha? Não. Eu lembro que o Gabi tava com, acho que uma tesoura, cortando o cabelo dos bichos, mano. É uma ovelha, mano. Já tem bicho aqui em cima, Piu. Tá, vamos pegar esses caras, calma. Mano, foge, foge, foge é melhor. É, foge que é melhor. Tá, deixa eu já catar isso aqui, que esse carvão aqui dá pra fazer tocha e dá pra fazer as paradas. Tá, vamos começar a cavar aqui em volta pra gente fazer um buraco bem fundo. Quantas tochas você tem? Hã? Quantas tochas você tem? Nenhuma. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Hoje vai dar merda, eu tenho certeza. Com o que que você veio, mano? Só com a espada, né? É, mano. Com a espada e com o meu mano JC aqui, tá? Caralho, já tô cheio de coisas. Já vou ter que dropar, mano. Tá. E eu tô que afunda aqui. Eu tô com ela, Coringa. Eu estou com ela. Ih, a carne apagrece, cara. Me dropa uma só aqui, cara. Uma só. Um só bagulho de fogo, que aí eu pego aqui embaixo. Calma, eu vou fazer um negócio pra gente aqui então, mano, pra começar a ficar bom. Tá. Véi, meu... Coringa, eu passei tanto laque no meu cabelo, que se você acender um cigarro perto de mim, eu explodo, velho. Mano, pra que que você vai fazer tutorial com o laque, mano? Ah, mano, eu sigo um cara que é bonitinho lá no TikTok, aí ele fez um tutorial de como fazer o que, hein? Aí eu falei, ah, vou tentar fazer o do Goku então, que meu cabelo tá grande, vai fazer o do Goku. Mano, comecei a fazer, mano. O bagulho tá... Nossa, mano. Mano, cadê você? Vou fazer uma parada aqui já. Amigo. Vou deixar. Ei, mocego, sai daqui, mano. Odeio... Odeio mocego, velho. E saber que o mocego é o animal mais inteligente do mundo? Cara, mas aí que tá, quem que fala isso e como que sabe, tá ligado? Tipo assim, o mocego, ele é o único animal que ele consegue, tipo assim, enxergar no escuro e... Com perfeição, mano. Mas isso aí não torna ele inteligente, não. Isso é um dom, né? Não, porque teoricamente, olha essa polêmica que eu vou te jogar na tua mão. Sabe um super-herói? Tipo assim, você é você normalmente, não é? Aham. Um super-herói, ele não tem poderes, porque é ele naturalmente, sacou? Aham. Tipo assim, se você nasce com um poder, você não é um super-herói. Aham. Entendeu? Pegou a visão? Aham, total. Então, por exemplo, o super-homem não é um super-herói, ele só é um humano normal na terra dele. Entendeu? Cara, você é um gênio, né, véi? Aham. Então, o Flash, ele não é um super-herói, porque ele tem, ele é normal na terra dos Flash. Ele é tipo, sei lá, um zoom, um flash normal, um retrato, não sei. Entendeu? Entendi, cara. Mano, que... Que brisa, né, louca? Tô falando, mano. Toma comida aqui, cara. Precisa, não. Não precisa de comida? Você tem aí? Tem, mas eu vou fazer um forninho quando eu chegar lá embaixo. Ô, mano, eu tava picando... Ô, para! Nojento! O mocego veio cá, ficou agarrado na minha picareta. Olha lá, tá acabando. Mano, eu prendi o mocego, véi! Desce aí, Coringa! Calma aí, que eu tô fazendo as paradinhas pra nós aqui, véi. Tá. Olha lá, mano, prendi ele! Tá, vambora, vamos começar a aventura, né? Deixa eu ver, precisava fazer umas tochas, mano. Como é que faz tochas mesmo? Você já fez o nosso QG aí, fornalha, tudo? Já. Eu só tô preocupado que ia precisar de cama pra você, mas tá tudo bem. Não, eu acho que eu não vou morrer, não. Não, acho não, tenho certeza. Cipar por dano de queda, mas aí você pega meus itens. Acabei de prever minha própria morte. Moleque, eu prendi o mocego. Já fala o nome pra ele aí, já, Coringa, na moral. Já fala o nome? Como assim, cara? Ah, virou nossa amiga aqui, filho. Eu tô afundando aqui pra baixo e ele descendo junto comigo. Mano, Pio, deu muito bom aqui já. Tamo muito forte. Só temos que ir pra guerra agora, mano. Então, como dizia Napoleão Bonaparte, foda-se, venha. Parei errado, Torete. Não, vou dar pra trás. Você tá dormindo sozinho? Não, foi só pra salvar aqui, velho. Tá, você consegue descer aqui onde eu tô? Consigo, tô descendo. Tá. Cheio de tocha, muita coisa. Vou ser o lado responsável da parada hoje. Pode confiar que vai dar tudo certo, meu chat. E que comece mais uma aventura, que dê tudo certo também. É isso. Isso aqui eu acho que eu já vou levar com a gente, mano. O mocego se fodeu, velho. Tá preso aqui. Toma. Ainda consegui dar uma paulada no coco dele. Tá, coordenada. Menos 1293, 55. Não pode quebrar a cama, tem certeza? Então vou deixá-la aqui, velho. Tchau, caminha. Até mais. Aí, se você... Se você... Ué. Tá, começamos a aventura já olhando tudo em volta. Pra ver se tem alguma coisa interessante. Pio já desceu aqui. Ah, Pio! Ah. 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 Tem um buraco aí, não sei se tu viu, mano. Mano. Que porra de buraco é esse que cê fez, mano? Tava começando a nossa mina, cara. Você consegue subir aí um... Um negócio, por favor? Pra eu conseguir descer? Porque agora eu já tô sem nada aqui em cima, velho. Consigo, consigo. Calma. Vou te salvar, cara. Não, mas eu só escutei o bife batendo no chão. Mano, e eu sei que... Não, vem cá, vem cá. Falei, cara. O Pio já deve ter feito algo, né? Olha o que que esse filho da... Fez, mano. Calma, seus itens tá tudo ali. Tá tudo bem. Eu tô aqui em cima já. Bem responsável, eu diria, né? A gente começou bem. Vai, agora quebra aí pra gente ir descendo. Então sobe aí do meu lado. Não, mas tem que fazer dois, né? Vai ter que fazer agora... Meu Deus do céu, mano. Não, pode ficar aqui. Você cabe aqui do meu lado, vem. Eu vou no shift aqui na moralzinha, vem. Fera, na verdade, me dá essa picareta aí, eu quebro isso aí, pego minhas coisas e faço a escada. Joga essa picareta. Não, nem vai precisar. Isso aí, você desce pra mim. E isso? Caramba. Nossa. Vou ser responsável. Um segundo depois. Só o barulho do... Eu só escutei sua jaca batendo. Babacuara! Mano, eu acho que você pegou sem querer a minha armadura. Aham, sua espada, seus itens, o mapa do tesouro, pão. Pão, peguei pra caramba. Deixa eu ver o que mais você pegou aqui. Nossa, 45 tochas. Que isso, meu filho? Você tosse pra botar fogo? Tinha até mais de pá, mano. Mas pega essa tocha aí pra você ficar com ela. Essa... Não, peguei... Carleta de ferro, toma. Ah, tá aqui, ó. Essa parada. Tá, machado de ferro também tem. O que que é isso? Pó? Não, papel. É... Tem... Tem também... Um frango morto. Toma. E é isso. E esse é o morcego que eu te falei, mano. Ah, e aí, morcego? Nós precisamos dar o nome pra ele, mano. Mano, a gente precisa matar esse filha da mãe desse morcego e concentrar. Ah, tá bom. Ai. Gabi! O que que você tá fazendo, cara? Mano, tem carvão aqui, velho. Esse tipo de coisa é... São explorações. Tá. Depois o cara do TikTok xinga a gente, você não sabe por quê. Eu levo as críticas dele muito a sério. Ele é um analista de gameplay, mano. O vídeo do TikTok do cara só tinha dois vídeos. Um criticando a gente. Um falando sobre a treta do Raduka. Oh, Raduka. Da Raluca. E uma zoando o David Jones. Porque ele falou, é o tutorial do ESC. Só isso, cara. Que tira o TikTok do cara. Mano, você tá com o seu estudo? Tô. Ó, tu vem pra cá e cai pro buraco que eu tô fazendo aqui, tá? Relaxou. Chama o Mano Playground. Brinca com os caras da Loud. Tá, vamos começar a aventura. Finalmente. Primeiro. O nosso primeiro objetivo é deixar o Gabi cheio de orgulho. E vamos voltar pra casa bornado no Dima. A meta é quantos mais ou menos? Quantos diamantes mais ou menos? Mano, eu acho que se a gente fazer aí uns 30 diamantes vai ser muito bom, velho. Uhum. Tá. Mas eu acho que se... Você tem tocha? Tem, tem. Eu vou fazendo aqui, você vai fazendo um bagulho com a tocha então. É melhor, mano. Não, eu acho que... O que a gente pode fazer? Tá vendo que você tá indo por baixo? Uhum. Deixa que eu vou por cima, mano. E aí a gente vai se encontrar lá na frente. Tipo, você vai indo por baixo e eu vou indo por cima, sacou? E aí se você achar, eu acho também. Não, mas agora não tem diamante, mano. Vai ter que ser... Vai ter que ter... Como chama? Caverna. Vai ter um tanto de coisa. Não é assim. Não, vai. Eu tô ligado. Se pá que a gente acha bagulho de... De... Ixi, o que lá? Sai fora, mano. Os caras levando a maldade. Que aí, gente? Ele tá jogando Minecraft em pleno 2018. Eu tô ligado muito, velho. É... Nem lembro. Nem lembro que eu tava falando mais. Olha, a gente tá em qual camada? Dá uma olhada aí pra mim. Tamo muito alto ainda, mano. Tá muito alto? A gente tá 4. É menos 58. Ah, não. Vamos descer então, irmão. Vamos voltar lá pro buraco inicial. Cara, mas... Onde você tá? Eu tô aqui. Você não tá no buraco inicial? Ah, você tá cavando pra baixo. Cara, hoje vai ser desafiador. Tendência, tá? Vou dizer não, mas eu tava cavando reto. Achei já. Boa. Começamos bem. Peraí, 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 peraí. Que vai jogar que coisa aqui. Nossa, eu fui me defender. Calma, amor. Deixa eu pensar o que eu faço. Pra esse filho da mãe não ficar me atasalando. Ei, quer que eu xingo ele, mano? Meu amado esqueleto. Eu quero que você saia daqui agora. Eu quero que você vá embora pra sua casa. Volte. Volte. Pra onde você veio? Mano, por que que você tá colocando pedra? Piu. Piu. Eu tô te defendendo, cara. Alguém vai ter que descer lá pra matar esse bicho, cara. Não precisa. Eu boto pedra aqui, eu ignoro ele. E como é que a gente vai descer, cara? Como é que a gente vai descer, meu irmão? A gente tem que descer nele. A gente não precisa descer, cara. A gente pode ignorar ele, mano. Vamos ignorar o cara, velho. Porra, mano. Mas tudo bem. Eu quero que ele diga, velho. Hoje a aventura vai ser um desa... Você escutou isso? Não. Morri. Não. Não. Coringa. Tá falando sério? Coringa. Vou morrer. Vem, 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 Piu. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vou pular aí. Defendi. Piu, você morreu? Piu, você morreu? Eu tenho uma boa notícia. Qual que você quer ouvir primeiro? Você morreu, né, mano? Sim. Meu Deus do céu. Mas tem uma boa notícia. Qual que você quer ouvir primeiro? Nós vamos morrer com isso aqui com um minuto, mano. Como é que você morreu, velho? E a boa e a má notícia? Qual que você quer ouvir primeiro? Fala a má notícia. Bom, a má notícia... É que eu morri. E aí? Puta, mano, mano. Puta, mano. Você quer saber a boa? Fala aí a boa notícia agora, mano. Meu Deus do céu. Você vai descobrir. Fala aí. 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 Mano, sabe quanto tempo vai chegar aqui de novo, véi? Aqui tá cheio de negócio, aqui, mano. Que medo, véi. Nossa, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer. Piu? Piu? Voltei, voltei. Agora eu vou te contar qual é a boa notícia, irmão. Eu vou ser a sua voz, a sua consciência te guiando nessa aventura. Não, tá de brincadeira. Você que não se vira e não vem aqui agora. Você tá cheio de item de diamante aqui, cara. Você não pode perder isso daqui, véi. Por favor, só pega só meu set de diamante. E eu confio em você. E compartilha a tela pra mim te guiando na aventura. Mano, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, mano. Pega só minha armadura e tá tudo certo. Só minha armadura. Eu confio em você. A aventura já terminou. O Piu não durou nem dois minutos. Eu tô com a garganta doendo demais, cara. Olha, pega só minha armadura pra mim. E o único objetivo é tu conseguir... É... É tu conseguir coisar minha armadura, irmão. Tá? E aí?